Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay pauper jogando de Boros All Dead Glitters, né? Utilizando ali o All Dead Glitters. Tô testando em vários decks porque eu gosto bastante dessa carta ali pra testar em diversas estratégias. E nesse caso, aqui a gente vai testar num Boros. Essa ideia eu tive ontem falando com o Rafael Jesus que jogou de Jeskai Affinity, né? Que tá utilizando o All Dead Glitters, mas utiliza cartas azuis como Tothcast e Hydroblast no sideboard, que são cartas muito boas. Mas aqui eu pensei numa versão Boros e eu pensei, principalmente porque eu gostei de uma interação bastante que eu vi, que é o Voldar em Epicure, que é uma criatura, uma mana vermelha, um barra um, quando entra no campo, cria uma ficha de sangue e causa um ponto de dano em cada oponente. Essa ficha de sangue é um artefato que vai contar pro All Dead Glitters, mas a interação que eu achei legal foi do Wedding Invitation, né? Que pode dar imbloqueável pra criatura-alvo nesse turno. E se ela for o Vampiro, ganha a Life Link também. Então qual que é a ideia? É dar a Life Link pro Voldar em Epicure com o All Dead Glitters e poder ganhar muita vida nesse processo. Por isso que eu tô utilizando 4 Voldaren, 4 Wedding Invitation e 4 All Dead Glitters pra poder fazer essa jogadinha ali contra um Monohead, quem sabe. Algum deck nesse sentido pode ser uma jogada interessante ali pra poder ganhar muita vida e, consequentemente, ganhar o jogo. Daí, nessa versão aqui, a gente vai tá utilizando o Springleaf Drum e o Ornitóptero como uma forma de acelerar o nosso jogo, rampar mais. É claro que esse deck vai ter alguns problemas, tá? Principalmente por ter muitas cartas como Ornitóptero e Tambor. As versões de UW Affinity, elas acabam tendo muito TouchCast, o Reverse Engineer, a carta nova também que compra 3, pra poder compensar, né? Utilizar algumas cartas ali que não tem um impacto tão grande no jogo, como é o caso do Ornitóptero. E até, quem sabe, o Springleaf Drum, que acaba sendo o impacto de um terreno, né? Porque não agrega em nada no board. Então, talvez, seja um deck que vai, talvez, carecer um pouquinho de late game. Mas a nossa ideia é ser bem agressivo ali, né? Poder tentar baixar os pontos de vida do oponente rapidamente com os nossos ataques. E poder, talvez, quem sabe, finalizar o jogo com o Makeshift, né? Que pode sacrificar um artefato ou criatura pra causar um de dano em qualquer alvo. Além de ser um encantamento que conta pro All Dead Glitters e pode sacrificar esses vários tokens que a gente vai fazendo, né? Como a Blood Token, a pista da Traba Inspector e os terrenos artefatos pra finalizar a partida meio que rapidamente. Então, essa que é a ideia. E, é claro, o Edging Invitation também é uma forma muito boa de finalizar o jogo com o All Dead Glitters, podendo ali dar 10, 12, 13 de dano do nada. Então, essa que é a ideia. E pra um certo card advantage, é claro que não é a mesma coisa que TOTCAST e Reverse Engineer, mas é um card advantage interessante. Tem 4 Synthesizer, 4 Glint Hawk, 4 Core e 4 Edging pra poder comprar um pouco de cartas ao longo do jogo. Além das pistas, né? Do Trabem e do próprio Blood Token que pode comprar cartas também pra gente não perder o gás tanto assim. Daí, essa que é a ideia. No Sideboard, nós temos aqui Downbringer pra destruir encantamento, ganhar vida ou exilar cartas do cemitério. Um Journey contra decks com criaturas grandes. Um Revoke pra exilar artefato ou encantamento, bom contra auras e contra Affinity. Casting to the Fire, bom ali contra Affinity. Exilar artefato ou causar um de dano em até duas criaturas. Também bom contra Monoblue, Fadas, por exemplo. Dois Dust e dois Gorilla contra Affinity. Essa daqui não pode faltar, né? Num Boros. Eu não sei exatamente as quantidades, né? Do Hate de Boros. Mas eu acho que tá ok desse jeito, né? Três Pyroblast contra os diversos decks azuis do meta, né? Como o Monoblue Terror ou o B-Terror. E três Relíquia de Projentos também pra poder exilar o cemitério. E o fato de ser um artefato também é interessante ali por poder ajudar em todas essas questões. Nessa lista também eu só tô usando de removal, pelo menos no main deck, o Galvanic Blast. Não tô usando Bolt. Não é a proposta de ficar se defendendo. É mais de encher a mesa de criaturas e poder finalizar ali com All Dead Glitters, dando Galvanic na cara. Então é uma proposta de Boros ali bem diferente que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então eu vou jogar uma partida. Espero que vocês gostem aí dessa gameplay. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. E pra quem quiser ajudar o canal, né? Eu vou deixar o Apoia-se. E um outro recado também pra quem quiser montar esse deck no físico. Que eu sei que muita gente quer montar esse deck no físico. Eu vou dar um outro recado muito importante. Que é o da loja Xandalar. Aqui vocês podem montar esse deck. Se vocês forem procurar ali as principais cartas. Desse e de outros decks do formato Pauper. Vocês vão achar aqui na Xandalar. Vocês vão achar nessa loja. Então é uma loja com estoque muito bom. Para o formato Pauper. Isso é uma coisa importante de ser dita. Eles também tem 10% de desconto no Pix. Caso vocês façam a compra no Pix. E é isso, tá? Então tá dado o recado. Recomendo bastante. Deem uma olhada ali. Façam a busca que vocês vão achar as cartas que vocês estão precisando. Mandar um salve aí também aí pra galera da Xandalar. Que a gente tava jogando um Pauper IRL ontem. Tava ali no time Rogue Squad. Então mandar um salve pro Mou. Pro Dudu. E pro Tavares. E pro Carrossel também, né? Não pode faltar. Então, beleza. Tá dado o recado. Comprem na Xandalar ali. E montem os seus decks Pauper IRL. Show de bola? Vamos então agora para a gameplay. Fala pessoal. Vamos para a partida com o Boros Glitters. Que eu tô testando aqui a lista. Essa mão aqui tá interessante. Tem o All Dead Glitters na mão inicial. Não tem o Tambor. Que poderia dar uma acelerada ali. Quem sabe. Imagino que a gente tá contra um LD. Ou pode ser um... Na pior das hipóteses, um GW Auras, né? Mas eu tô torcendo pra que seja um GRU LD. Que daí a gente tem um pelo menos jogo, né? Porque contra Auras é meio uma partida... Que... A gente nem tem muito como se defender, né? De fato é um... GRU LD. Ok. Vamos aproveitar aqui e baixar um terreno indestrutível. Aproveitar principalmente que no primeiro jogo não tem como lidar com o terreno indestrutível, né? Depois do primeiro jogo. Daí já... Já é outra história. Mas pelo menos daqui... Tá... Seguro. Pagando custos. Vai ciclar, eu acho. Ciclou uma Lore in Revealed. Nossa. Com certeza é algo que eu não estou esperando. Temur. Temur Ramp. Beleza. Ahn... Ok. Vou fazer aqui a Trabem. Tem o Metal Craft pra poder matar alguma coisa. Vou passar aqui. Agora tem a mana azul, tem a mana vermelha. Talvez faça LD no terreno que eu baixei agora. Talvez faça um Thermocarset aqui. Sei lá. Várias opções, né? Aqui tem mana pro Monvulli, por exemplo. Pagando custos. Eita. O que será que é? Próprio. É... E complica. Poderia dar o Galvanic agora, mas eu acho que eu vou segurar aqui o Galvanic não. Vamos ver que terreno que vai buscar. Será que é o caso da gente fazer um All Dead Glitters e começar a bater? Eu acho que sim, tá? Eu acho que é assim. É isso que a gente vai fazer. Aproveitar e baixar o Ornithopter, né? Porque aumenta ali o... Aumenta o efeito do All Dead Glitters. E a gente faz o All Dead Glitters na Trabem pra poder bater já agora mesmo. Bater 6 aqui. O famoso tá ligado. Pra poder ficar ligado ali. Foi a 14. Baixar uma montanha. Ok. 4, 5, 6. 3 manas. Ah, já, 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 já... Já deu, já deu, já deu, já deu. Tá bom? Já entendi. LD. E agora? O que vai fazer? 3 na mão. Tirou o poder da Trabem. Tá bom que não morre pra Scred, mas... Nossa. Tomou um Temporal Spring na cara. Aí é foda, né? Tá, vou fazer a Trabem. Baixar a montanha aqui. Deixar esse Galvânica aberto. Vai que faça um Muldrifter, algo assim, né? Essa é uma gameplay pra gente sofrer um pouco, né? Assim, é incrível, né? LD deve ser muito... É sempre muito divertido de se jogar com LD. Jogar contra LD é um sofrimento. Jogar de LD é gostosinho até. Mas contra LD, tá, louco? Preferia... Fazendo qualquer outra coisa do que ficar jogando contra LD. Bom, aqui a gente tem a possibilidade de matar o Avenging Hunter. E se não tiver uma remoção pra Trabem, que eu espero que não tenha, a gente pode roubar. Tenteira. Acho que já abaixou o terreno do turno. Não. Tem duas na mão. Buscar uma floresta. É, vou lá. Vou dar o Galvânica. Boa. Vou começar batendo aqui. Vou pegar uma planície. Eu acho que dá pra fazer Core e voltar a Trabem. Ah, podia ter feito talvez Synthesizer, né? Ah, beleza. Vamos fazer Core, voltar a Trabem e baixar a Trabem. Dá pra gente ter mais um bloco aqui nesse turno. Mais uma pista. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Ok. A Galvânica é uma carta que ela é muito boa também pra poder matar justamente o Avenging Hunter, né? É uma remoção que tá muito bem posicionada pra matar essa carta. Pelo menos no Boros. 4 manas. Monvulli. 5 manas. 6 manas. Dinossauro, tá? Pegou um Dual Chief. Tá bom. Bom, a gente não tem Journey, né? Então, esse dinossauro aqui vai ficar meio que na mesa bastante tempo. Na real, o que a gente pode fazer, eu acho que eu vou colocar os marcadores do Ornithopter pra ter mais uma criatura com poder pra poder roubar a dianteira. O Edging Invitation até que é interessante. Eu vou baixar, tá? E daí já prepara quando a gente eventualmente perder a dianteira da gente pegar de novo. Ah, e aqui eu vou ter que passar. Daí o que que acontece? O que acontece? Tem uma coisa. É, eu vou passar aqui. Eu quero ter esse Galvanic aberto. Se bater com as duas, eu poderia dar o Triple Block aqui e dar o Galvanic aqui também, né? Deixa eu ver. É, eu mato. Tá matando só dois bichos. Pode ser aqui e aqui, né? Não. Dá pra matar o Ornithopter e a Trabem. O problema, que eu vejo, é que se tiver um Scrad, meio que ferrou, né? Então, como é que vai ser? A gente meio que obriga o oponente a tentar atacar, a menos que tenha o Avenging Hunter, né? Claro. Eu espero que não tenha. Vai ser a Muldrifter aqui, né? Essa mana... Ah, ok. Ok. Bateu com as duas. Poderia dar um Double Block, talvez. Não, deixa eu pensar. Ou só deixar o dano passar. Acho que eu vou fazer isso. Vou deixar o dano passar. Vamos ver onde que vai com esse Undercity. Se for colocar os marcadores no Dual Chief, eu posso responder com o Galvanic. Então, a gente rouba o Monarca, não. A dianteira de volta. É, não tem um Bloque Bom aqui com esse... Beleza. Como a gente planejou. A gente colocou os marcadores ali. A gente pode matar ali. Beleza, fica o Dinossauro. A gente nem tem como responder e tal, né? E tem a Trap no próximo turno. Então, a gente tá tomando Letal. É isso. Vending Hunter. Ah, não. Aqui. Aqui a gente não ganha mais, não. Aqui a gente não ganha mais, não. Infelizmente. Talvez se eu achar um Glitters. Vamos ver. É, talvez só o Glitters aqui na causa. Até o Ornithopter foi um Draw ok, né? Já quem veio. Meu Deus. Deixa eu pensar, então. Vamos fazer o Ornithopter. Tá com 13. Ah, GG, né? GG porque a gente coloca no Core. Ó, dá 1, 2, 3, 4, 5. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 8. O Ed Invitation. É 9, na real. Contei errado. Ah, por causa do próprio All Dead Glitters, né? Que eu não tava contando. A gente rouba a dianteira. E faz o Trap. Caramba. Boa essa carta, esse tal de All Dead Glitters. É, mas também... Esse é o mau prêmio, né? Esse é o famoso mau prêmio. Ok. Bom, sideboard contra Temur LD. Acho que eu coloco o Jordi. Se bem que vai ter The Glamour, né? Acho que vale a pena tentar ali. Me parece uma boa, talvez, Pyroblast pros Thermocarst. Dá um Bringer pra destruir as auras. Acho que não. Tirar um Makeshift. Que é um pouco pesado. Eu acho que eu vou tirar um Core, por ser um pouco pesado também. Galvani, que a gente já viu que é bom. O Ed Invitation eu acho que é muito bom nessa partida contra a dianteira, né? Eu poderia tirar o próprio All Dead Glitters, né? Já que tem Thermocarst e tem... Vai ter The Glamour. Se bem que The Glamour não é o maior dos problemas, né? Sinceramente, tava pensando aqui em não colocar Diorne. Não sei se eu devo tirar um All Dead Glitters aqui. Talvez tirar dois Voldarim e Epicure. Beleza. Vamos desse jeito, então. Tirar duas Voldarim ali. Vamos com duas Trabens. Tá, vamos ligar, né? Sem nenhum terreno. Agora o oponente começa nesse G2, né? Começou com sete. Vou ter que me ligar aqui a seis. Certo. A gente vai equipar essa mão. Eu vou colocar, acho que, um Core Skyfisher pro fundo. E aqui a gente tem Glint Hawk, turno um, né? Tá. Tá, não é um Drago que ajuda muito ainda. Pelo contrário. Vou fazer aqui, então. Vamos voltar o Ornitóptero pra mão. Vamos baixar de novo. Passar o turno. Se eu achar qualquer terreno, eu posso fazer desvirado. Eu posso fazer o All Dead Glitters. Mas não é um começo muito forte, né? Até a gente equipou seis, né? Poderia ter ido a cinco, mas... Até que essa mão aqui, comprando um terreno desvirado, principalmente... Pode até ser um terreno branco, sabe? Se for, sei lá, se eu comprar um Ancient Den, tá ótimo. Eu bato, sei lá, sete. Não sei quanto, na real. Então, eu bato cinco. Montanha. Meio suspeito essas manas aqui, abertas. Ah, eu acho que eu vou... Vou com calma aqui. Vou fazer um Wedding Invitation. Até porque, parando pra pensar aqui uma coisa... Esse é um deck que ele tem The Glamour. Então, ele pode dar o The Glamour no Ornithopter, né? Não é um problema. Olha... Essa pausa é muito pausa de quem tem The Glamour na mão, tá? Dá bem a real pra vocês. Pausa dramática de quem tem The Glamour na mão. Temporal Spring, num terreno. Thermocarst. Antes fosse, né? Tá bom. Tentar achar um terreno aqui. Galvanic. Tá, vamos bater dois. O jogo aqui não tá fácil de maneira nenhuma. Falta que faz um Tambor, né? Contra a LD. O Tambor, ele daria uma explosividade muito boa pra essa partida. Tenho quatro cópias e ainda não comprei nenhum nos dois jogos. Ajudaria muito nessa partida. Ah, se der um Monvulha aqui... Tá, beleza. Beleza. Beleza Temporal Spring. Coloca a montanha no topo. Vou baixar a montanha e bater dois. Não tem muito o que fazer. Se fosse um Monvulha, eu já concedia. Porque já era daí, né? Mas, pelo jeito, não tem na mão, né? Senão, teria feito nesse último turno mesmo. Vai catorze. Vai ciclar o Generals Ent aqui, então. Ok, ó. Prevendo aqui o futuro. Highland Forest. Vermelho e verde. Essas Cycling Lands fazem a base de mana ficar muito fácil, assim, né? Muito consistente. Bem interessante esses Temurs da vida. Tá. Deixou uma mana azul aberta. Interessante. Beleza. Vamos baixar aqui. Bater dois. Vamos passar. Ih, vai dar um The Glamour aqui. Entrar. Vai, né? Vai perder o tesouro, né? Pra fazer isso. Mas, eu acho que vale. Vale. Ok. Bater dois. Vai a doze. Já batemos quatro vezes com o Glint Hawk, né? Já demos oito de dano só com ele. Quatro na mão. Vai fazer um Body Party. Deixa eu ver o que que vem aqui. Pro Jewel Chief. Tá, eu vou assim, eu vou tentar achar um terreno branco, assim, que entre em pé de preferência. Se não vier, eu já concedo aqui, né? Vai tomar nove. Eu não vou bloquear nada aqui. É pra não perder um artefato na mesa pro All Dead Glitters também. Ah, GG. Agora a gente vai ter começado a chump block. Vai perder mesa. Ah, vamos ver aqui se a gente muda. Talvez, eu não sei se três Pyroblasts. Aqui eu imagino que vai ter Muldrifter, né? Acho que vamos com duas só. Dá pra colocar talvez um Core, um Valdarim. Um Downbringer parece ser ok também, né? Pra poder destruir uma das auras, aquelas que vão rampar. Topia Sproul, por exemplo. Eu vou pra essa linha. Pra poder começar. Ok. A gente tava falando sobre o Tambor. Tambor veio aqui, né? Muito bom. É uma pena que a gente não tem nada muito bom pra voltar com o Glint Hawk ainda. Múligou a cinco. Olha aí. Ganhar essa partida aqui no múligo do oponente. É. Essa mão, ela tem alguns problemas. Não é perfeita. Vou começar de Valdarim. Eu já posso bater um no próximo turno. Arborelf. Perfeito. A gente tem a resposta. Então, múligou a cinco. A gente pode matar ali o Arborelf. Perfeito. É bom o Draw aqui também do Ornithoptero, né? Daí a gente vai poder matar ali. E fazer o Glint Hawk voltando do Ornithoptero. Na real, vou fazer até melhor, tá? Fazer o Tambor. Eu já vou baixar de novo. Vou baixar de novo. Vou bater um. Então, começo ali. Mais ou menos explosivo. Até achar o All Dead Glitters. Floresta. Floresta vai passar. The Glamer. Tá bom. Não acho que seja o caso. Não altera tanto, né? Poderia até ciclar essa grande fornalha também. Vamos ver. Vamos ver. É que se fizer um LD, tipo um Thermocarset, eu acho que eu vou manter na mão. Beleza. Vamos ciclar aqui. Ciclar. Pra uma. Pra ir a montanha. Ok. Tá. Beleza. Por falta de terreno, a gente não perde, né? Agora, por excesso, pode ser que seja. Quatro na mão. Então, talvez tenha um Monvul e Acid Moss pra destruir um terreno e buscar uma dual. E como a gente... Como não tem o quarto terreno, ainda não consegue fazer, né? Fez o Thermocarset só. Tá bom. A gente não comprou uma criatura que era o ideal aqui nesse momento. Concedeu. Tem três na mão. Ok. Ah, eu ia comprar o All Dead Glitters no próximo turno. Ia ajudar bastante. Na real, eu ia bater nove no próximo turno com o All Dead Glitters. É capaz de ser letal com esse Galvânico, né? Provavelmente seria letal. Caramba. Wizards of the Coast? Cover Age? Não. É isso, pessoal. Grande abraço a todo mundo. Valeu quem assistiu. Até a próxima e... Falou! 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 O que é isso?